Bom dia pessoal, começando aqui mais uma edição do Jobim Talks, presenças ilustres aqui dos meus sócios Raul Schauders, Rafael Bremenkamp, pessoas especialíssimas aqui, sócios fundadores assim como eu, como André Mazelli da Jobim. Hoje aqui para um papo leve, né pessoal, falando um pouquinho do nosso DNA de planejamento financeiro, falando um pouco do DNA comportamental, de como as pessoas lidam com o dinheiro, de como isso pode afetar as suas vidas, o quão importante é a gente se atentar a detalhes do nosso comportamento para uma vida financeira muito bem sucedida, que eu acho que é o principal, né pessoal, para a gente começar a conversar aqui, eu vou soltando alguns pontos, é um bate-papo super leve aqui, estava lendo até um dado antes aqui de começar esse papo, acho que é um dado do SPC, se eu não me engano, dois terços dos divórcios no Brasil são causados por conta de problemas financeiros, problemas financeiros são a segunda maior causa no mundo de divórcios, isso acho que já explica um pouco de como a gente tem que se atentar, o dinheiro não é tudo, não traz felicidade, mas ele pode sim impactar nos nossos objetivos e como a gente lida com as nossas escolhas na vida, bem-vindos. Eu começaria desmistificando esse ditado, né? O dinheiro é tudo? Claro que não é tudo, né? Mas tem pessoas que ganham, podem estar ganhando 300 mil, guardando 100 mil mês e estarem infelizes, assim como pode ter uma pessoa ganhando 10 mil, poupando 3 mil mês e tá feliz. Então isso mostra que não necessariamente ganhar mais vai trazer mais felicidade, mas com certeza o dinheiro é muito importante, é fundamental para que a gente possa cumprir com os nossos planos, com os nossos objetivos de vida, né? É, e o dinheiro ele é um meio para a gente chegar aos objetivos materiais de cada um, né? Apenas um meio, né? Eu costumo dizer que o planejamento financeiro ele transforma vidas, só que até 1994 era muito difícil fazer planejamento financeiro, porque a gente tinha, vivia uma época de hiperinflação, inflação 80% ao mês, 900% ao ano, então era difícil das pessoas se planejarem, né? Eu, criança, antes disso, eu lembro que costumava ir ao supermercado com minha mãe, com meus pais e tal e fugir do remarcador de preços, né? E a partir de 94, aí, com o advento do plano real, a gente consegue se planejar um pouco melhor, né? As pessoas conseguem se planejar um pouco melhor e aí vem o planejamento financeiro um pouco mais difundido no Brasil para trazer essa possibilidade para as pessoas de guardar dinheiro, de se planejar para o futuro, para buscar, conquistar seus objetivos aí de curto, médio e longo prazo. A gente, quando o cliente vem aqui pela primeira vez, a gente vai fazer a primeira reunião para explicar o que a gente faz, é muito comum essas pessoas virem muito, e não é culpa delas, o mercado trabalha dessa maneira, elas vêm muito chipadas assim, ah, eu quero, minha carteira rende pouco, minha carteira pode estar rendendo mais, e aí cabe a nós, né? Não dar as respostas certas, mas fazer as provocações e as perguntas corretas. Vamos lá, vamos dar um passo atrás, para que é o seu dinheiro? Como o Raul disse, o dinheiro é um meio. Para que você junta dinheiro? O que você quer da sua vida? Quais são os seus objetivos de vida? Familiares, profissionais, você vai invariavelmente precisar de dinheiro para isso. Então, quando a gente tenta, de alguma maneira, subverter essa ótica e botar os clientes para refletir, não é? Não só em cima do valor nominal do dinheiro e falar, olha, calma, muito mais importante ou tão importante quanto a gente se preocupar com rentabilidade, com valor nominal de pouco ou muito, vamos ver como que esse contexto está inserido na tua caminhada, na tua vida. É saber o que você quer e o que você precisa fazer para chegar lá, né? É se planejar, como a gente está falando aqui. Você trouxe alguns dados e eu trago alguns a mais aí, que eu acho que ilustram bem isso, né? Mais de 60% da população no Brasil, e isso é uma pesquisa da Ambima, já tem uns dois anos essa pesquisa, mas ainda assim acho válida, mais de 60% dos brasileiros, eles não se planejam, né? E a maior parte desse público são jovens, né? Talvez pelo fato de serem jovens, entendem aí que tem muito tempo pela frente e que, portanto, talvez eu possa me preocupar com isso depois, mas é interessante lembrar que quanto mais jovem você for, ou mais fácil essa caminhada, ela pode ser trilhada para que esses seus objetivos sejam alcançados? Quanto antes a gente começa, né, Rafael? Mais cedo você tem a possibilidade de se planejar melhor, né? Isso. De guardar mais recursos, que aliás é o grande segredo da fase de construção de patrimônio, é guardar dinheiro, é poupar, é ter esse hábito de controlar as suas finanças, né? O seu fluxo de caixa, o que entra menos o que sai, ser sempre positivo, você ter capacidade de gerar poupança e principalmente disposição de gerar poupança. Agora, na outra ponta, também é muito importante, se você não monta um planejamento, a gente vê que as pessoas hoje estão vivendo muito mais do que viviam antes. Então, antes as pessoas se aposentavam mais cedo e hoje não. Como elas vivem mais, elas têm a possibilidade e a capacidade de produzir mais e de trabalhar durante mais tempo. Inclusive mudando de profissão, às vezes, uma, duas, três vezes ao longo do tempo, né? Já que vão viver mais. É. Você, desculpa, você falou de poupar, eu acho que a gente vale dizer que eu acho que talvez o passo mais importante na esteira desse planejamento é a pessoa ter autoconhecimento financeiro, que eu digo, né? É a pessoa saber de fato quanto ganha, quanto gasta, se poupa, quanto poupa e se o que poupa realmente é suficiente para esses objetivos, né? Então, é fazer uma autocrítica e ter a certeza dessa compreensão dos fatos, né? A maioria não tem. A maioria sequer sabe, às vezes, quanto gasta. É, eu acho que isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso tem um fator de desconhecimento, sim. Ah, o brasileiro, na média, ele é mal educado financeiramente, mas isso tem um fator também psicológico por trás, né? O medo. É como se fosse aquele... O medo de encarar a realidade, às vezes. Sabe aquele... Você sabe que você está acima do peso, mas você tem medo de subir na balança para saber o teu peso. Tem gente que tem medo. Falar de dinheiro, falar de vida financeira é um tabu. E as pessoas, às vezes, procrastinam isso. Não, eu não vou mexer nisso agora. Depois eu vejo... E é muito comum a gente pegar pessoas, clientes, bem-sucedidos financeiramente, com boas profissões, que sequer sabem, como você falou, quanto ganham, nem quanto gastam. Quanto você ganha, não sei. Não gosto de falar sobre isso. Quando a gente fazia aqueles trabalhos bem lá atrás, consultoria, eu lembro que tinha uma... A gente tocava num ponto que era muito interessante. As pessoas, elas fazem as coisas basicamente por três razões que as movem, né? O prazer, o medo e o hábito. O prazer é muito simples de falar. Olha, eu amo viajar, então eu vou me mexer para viajar. Eu vou imprimir tempo, dinheiro e recurso para viajar. O medo, assim como paralisa, ele também te move. Sei lá, a pessoa que tem medo de barata, ela paralisa com barata. Ou então ela se move por conta desse medo. Caramba, aqui tem barata, eu vou sair daqui porque tem barata. Eu vou me mover daqui. E o hábito, que eu acho que é o que está mais relacionado à questão financeira. As pessoas fazem as coisas pelo poder do hábito, porque elas criam o hábito de fazê-las. E você cria o hábito de fazer quando você tem a consciência da importância daquilo. Eu acho que o ponto é esse. Se você não começa a fazer uma dieta para emagrecer, um exercício para a tua saúde, isso te impacta no longo prazo, da mesma forma que se você não começar a se mover para cuidar das tuas finanças, talvez o impacto que você sinta no curto prazo te faça continuar procrastinando. Não, deixa isso quieto. Mas se você começa a criar o hábito e constantemente perceber o quão bem esse hábito faz na tua vida como um todo, é aí que você engrena. E aí, óbvio, você precisa de ajuda. Não é fácil para todo mundo, é mais fácil para uns do que para outros. Desses três fatores que você citou, eu faço uma grande reflexão em cima de dois fatores. O primeiro que você falou tem muito a ver com o perfil e as características de cada pessoa. Então, assim, tem gente que é mais consumista, mais gastador, tem gente que se preocupa mais em guardar dinheiro. Isso é perfil. Isso pode ser mudado? Pode, desde que você crie um hábito. Perfeito. E aí, para criar esse hábito, que esse eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem, de trazer o serviço em si do planejamento, mas mais do que trazer o serviço e mostrar para as pessoas o quão bem isso faz ao longo do tempo, é fazer o acompanhamento disso. Então, para a pessoa que vai ao dentista regularmente, ela vai ter mais êxito no seu tratamento dentário, odontológico, do que quem não vai. A mesma coisa para o médico, a pessoa que vai com mais... tem um acompanhamento médico ou de um nutricionista, vai ter mais êxito no seu controle de peso, na sua saúde como um todo. A mesma coisa é o nosso trabalho. Quanto mais o acompanhamento a gente faz da vida financeira, da saúde financeira do nosso cliente, a tendência é que melhor ele tenha êxito na gestão do patrimônio dele. É, exatamente. Tem um processo aí, tem uma fase aí, Raul, importante nesse contexto que eu considero. A criação do hábito é fundamental, mas é fundamental também você saber onde você quer chegar. Então, definir objetivos, definir metas... É como começa, né? Exatamente. É o primeiro passo. É o que vai te motivar, inclusive, na criação desse hábito. Eu acabei de falar aqui para o João Paulo que saber a importância do planejamento financeiro e a importância do dinheiro na sua vida é importante para a criação do hábito, sim. Mas saber os seus objetivos também é muito importante, né? A definição desses objetivos que pode vir desde a compra de um imóvel, uma aposentadoria daqui a tantos anos, assim como a criação de uma reserva de emergência, que eu entendo que tem que ser... Para quem ainda não tem nenhuma reserva, tem que ser o objetivo prioritário, é fundamental. E é óbvio, né? Assim, clarificar os objetivos, né? Criar o seu próprio propósito é fundamental para qualquer coisa na vida. Tendo por quem correr ou por quer correr, fica mais fácil de correr. Existem alguns gatilhos aí que também... Isso não é novidade. O livro Pai Rico, Pai Pobre falava muito disso, que são pequenos detalhes e pequenos ajustes que podem ser feitos que melhoram a vida de qualquer um, né? Às vezes a gente coloca os objetivos num horizonte de tempo muito distante, e isso traz a percepção de que eles são difíceis de alcançar. Eu acho que o primeiro passo, começar por coisas simples. O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o seguinte, as pessoas cometem o erro de só juntarem dinheiro. Ah, eu vou juntar o que sobrar do meu orçamento, né? Não. Em tese, você já tem que ter o teu planejamento muito bem feito para você, antes de qualquer coisa, você juntar. Você não tem que juntar-se. Você tem que juntar antes de tudo. Então, é óbvio, gente, que isso na teoria é mais fácil do que na prática, né? Mas é o entendimento de que isso é um processo. E eu acho que qualquer campo da vida que você, como o Raul falou, precise da ajuda de um profissional, qualquer, seja ele a tua saúde, seja ele o teu bolso, seja ele a tua, enfim, a tua psique, o teu lazer, você precisa, antes de tudo, entender o teu objetivo, entender a tua vontade. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que ter o autoconhecimento e buscar essa ajuda e essa caminhada. A literatura diz que poupar pelo menos 10% é o ideal, né? Mas eu entendo que o tamanho da sua poupança, desse hábito de poupar, ele tem que estar relacionado, como eu disse, ao seu objetivo. Se o seu objetivo inicial é a criação de uma reserva de emergência, falando mais uma vez de número aqui, é importante dizer que uma reserva de emergência tem que corresponder a pelo menos 6 vezes o seu custo de vida, né? Você gasta 10 mil meses. Com algumas variações, para cima e para baixo. É, exatamente, mas a partir de 6 meses está adequado, né? Se você tem um custo aí de 10 mil meses, o ideal é que você tenha uns 60 mil para imprevistos, para coisas que podem aparecer inesperadamente ao longo da vida, né? Então, a sua poupança tem que estar alinhada com os seus objetivos. Se for a reserva de emergência, basta você avaliar quanto tempo você quer realmente levar para construir a sua reserva de emergência. Se você poupar mil reais por mês, você vai levar aí, nesse exemplo, 60 meses, né? Então, vai daquilo que você pode e aquilo que você quer. O comportamento, às vezes, é mais importante do que o valor, né? Sim. A gente pega muitas pessoas que têm o hábito de investir dinheiro, só que elas não sabem se esse número está encaixado com o objetivo, né? É muito comum eu pegar assim pessoas, olha, eu quero me aposentar aos 50 anos. Eu falo, beleza, o que você faz para isso? Você junta dinheiro? Junto. Mas você já parou para fazer a conta se aposentaram aos 50 anos? Será possível com o que você guarda? Onde você guarda? Então, também nesse outro lado da moeda, ajudar as pessoas a botarem ali no papel mesmo a questão numérica, eu acho que é até mais fácil do que você construir o hábito em alguém. É mais fácil você trazer números para uma pessoa que já tem o hábito e é educada do que você construir o hábito em alguém que é totalmente... não tem isso internalizado, né? Agora, João, você trouxe um dado importante e como a gente está falando aqui, né? Nesse bate-papo aqui para possivelmente bastante gente, quando a gente fala de planejamento de aposentadoria, não necessariamente é a pessoa parar de trabalhar. Perfeito. Planejamento de aposentadoria é a pessoa chegar à sua independência financeira, não depender do dinheiro que o trabalho te traz para você viver. Ter a escolha. Ter a escolha, né? Ter a opção. Fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí eu trago assim, a gente tem um foco grande no cliente que está em fase de construção de patrimônio, e tudo isso que a gente falou aqui, mas o cliente que está em fase de gestão do seu patrimônio, ou seja, que já transformou, já aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele, ele também precisa se policiar para que o padrão de vida dele não seja maior do que o rendimento que esse patrimônio gera para ele. Então, a gente se depara, às vezes, no nosso dia a dia aqui, com clientes que têm um padrão de vida, às vezes, muito maior do que o seu patrimônio gera de rendimento para ele. E esse é o nosso dever, passar para essas pessoas justamente o cenário a qual eles estão, porque... E o prognóstico disso, né? Porque senão, pode ser que em algum momento esse padrão de vida acabe ruindo, né? E ele tenha o que a gente chama da morte financeira, né? Que é o dinheiro, o patrimônio acabar antes do falecimento do cliente. Perfeito, Rô. As tuas escolhas, independente do seu tamanho, elas têm que caber no teu bolso. Riqueza não é sinônimo, necessariamente, de volume financeiro grande. Você pode ter pessoas, como o Raul falou, que têm um rendimento muito grande, recebem muito dinheiro, e é óbvio, quanto maior o teu rendimento, nota a margem de manobra, não sejamos hipócritas aqui, mas que as escolhas dela não cabem no bolso. Eu já peguei pessoas aqui que ganham 3, 5 mil reais e conseguem guardar dinheiro, como tem pessoas que ganham 100, 200 e não conseguem guardar. Então, é muito comportamento, gente. Então, você entender as tuas escolhas, fazer com que elas caibam no seu bolso, e ter... Pra onde é que o meu barco tá indo, né? Quais são as paradas que o meu barco precisa fazer? Eu tenho vento suficiente pra chegar lá? Eu preciso botar um motor porque o vento não vai ser suficiente? É autoconhecimento. É. A gente falou aqui já de alguns aspectos, né? A gente falou de autoconhecimento, a gente falou da poupança e do hábito de poupar, a gente falou da definição de metas, e tem um outro aspecto que é muito relevante, que é investir, né? Multiplicar esse patrimônio. E aí, eu acho que vale um parêntese aqui pra dizer que investir é importante da melhor forma, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, de preferência com alguma orientação de alguém da sua confiança, mas nada é mais importante que poupar. É isso que vai fazer você ter dinheiro. Alguns dizem ser rico, né? O investimento, ele vai colaborar, ele vai turbinar isso. Mas a poupança, sem dúvida nenhuma, é o que vai turbinar aquilo que você realmente precisa pra alcançar os seus planos, né, Raul? É, sem dúvida. O mais importante pra quem tá na fase de construção de patrimônio é guardar dinheiro, ter o hábito de guardar dinheiro. Às vezes, até mudando o seu perfil, né, suas características um pouco, que vão contra a sua natureza. Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra fazer esse acompanhamento e ajudar as pessoas a terem uma tranquilidade financeira no futuro. Porque, mal ou bem, hoje, né, se a gente pegar pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas têm energia pra trabalhar e gerar sua renda. Só que quando elas chegarem lá nos 60, 70, 80 anos, elas não vão ter, certamente, a mesma energia que tem hoje. E aí, é o que vão sentir falta de ter construído o patrimônio lá atrás. Então, esse é o planejamento, né? Se a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa consciência, eu acho que a nossa missão foi cumprida, a nossa missão tá entregue. Eu dei ênfase pra isso porque eu já me deparei com pessoas que, depois de muito sacrifício, conquistaram, por exemplo, seus primeiros 50 mil, seus primeiros 100 mil reais, e começaram a acreditar que, com base nisso, ao pegar esse patrimônio e investir, né, milagrosamente a vida estaria garantida e resolvida, aposentadoria, tudo certo, mas não é por aí. É, não dá pra você acreditar ao mercado a responsabilidade do teu crescimento financeiro. O mercado, ele é apenas mais um agente de toda essa engrenagem. É, não dá, resumindo a ópera, pra você querer compensar um histórico de mau comportamento com uma rentabilidade milagrosa. Não existe rentabilidade milagrosa. Não existe fórmula mágica. Existe, sim, um trabalho feito a várias mãos. E se parecer milagrosa, se preocupe, né? Se se preocupa. Foge que não existe. Existe um trabalho feito a várias mãos, como eu quero dizer, pelo cliente, pelo planejador financeiro e pelo mercado. Então, é um trabalho de construção, de caminhada, né, de longo prazo. E colocar essa mentalidade de longo prazo, principalmente no brasileiro, é algo difícil. Por tudo que a gente vem falando, por todo o nosso histórico, pregresso de desorganização, enfim, financeira. Mas não dá pra tentar compensar um mau comportamento com uma rentabilidade. O mercado vai te dar o que ele tem que te dar, dentro da tua aceitação de risco. É muito comum a gente ouvir isso em 20 anos de mercado. Tá, mas eu vou botar o meu investimento aqui, quanto que eu vou receber? Não é quanto que eu vou receber. Óbvio que a pessoa tem que saber, ela pode querer saber o quanto que ela tá próxima de receber, o quanto que ela vai receber, se for algo prefixado. Mas desconstruir essa questão de, não, eu só vou botar aqui se for bom. Calma, vamos dar um passo atrás aqui. Pra que que é esse seu dinheiro que você tá investindo? Pra que que... Por que que você quer... Você sabe se a rentabilidade que o teu risco aceita era suficiente pro teu objetivo? Você sabe se você precisa incorrer mais risco? Então, a gente justamente fazer as provocações corretas, perdão, pra educar, de certa forma, o nosso cliente, né? O nosso trabalho, enquanto agente de mercado aqui, é prover educação pra esse cliente. É transformar uma sociedade outrora deficitária, no que diz respeito a entendimento de finanças, numa sociedade melhor. A internet ajuda muito, hoje, assim, tá tudo muito à mão de todo mundo. Mas, da mesma forma que a informação hoje é muito plural, muito dinâmica e muito vasta, ela também traz algumas armadilhas que podem fazer com que esse processo pareça fácil. E não é fácil, gente. É disciplina, é tempo e sem fórmula mágica. É que nem exercício, saúde... Academia. É, academia. Eu acho que esse ponto é muito importante. A gente fala de educação financeira, né? Então, a gente tem esse papel de desmistificar algumas coisas que aparecem de vez em quando na internet e tal, e de clarificar isso pros nossos clientes e de, consequentemente, ajudar na transmissão de informação pra educação financeira. Agora, o que eu acho que é muito importante é saber que os nossos clientes e investidores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros que investem no Brasil, eles têm uma das armas mais poderosas do mundo, que é os juros compostos. Os juros compostos, no curto prazo, têm um efeito pequeno, mas no longo prazo ele tem um efeito gigantesco. Quando a gente fala de planejamento, e a gente consegue mostrar isso através das ferramentas que a gente tem aqui, o efeito que uma capacidade e uma disposição de poupança ao longo do tempo vai trazer, somado ao patrimônio que esse cliente já tem, quando a gente joga isso por um prazo de 10, 20 anos, os juros compostos mostram que o patrimônio do cliente, ele exponencia. Então, é difícil enxergar o longo prazo, porque é quase que um trabalho diário. Mas se a gente consegue, junto do cliente, fazer com que esse hábito seja criado de investir melhor, de melhorar a sua capacidade de poupança, certamente o maior beneficiado serão os clientes. E é muito interessante que a gente vê isso em vários momentos, que o planejamento financeiro, por meio das ferramentas que a gente trabalha aqui, ferramentas essas que são capazes de mostrar um prognóstico futuro para o cliente, evidenciam isso. Às vezes, um custo a mais de mil reais, ou a mais ou a menos, ao longo de alguns meses, já faz uma diferença grotesca para um horizonte longo como esse de 20, 30, 40 anos. Então, às vezes, isso se torna ainda mais relevante quando a gente está para tomar uma decisão de maior peso. A compra de um imóvel, uma viagem internacional, uma faculdade de medicina para o filho. O quanto que uma decisão como essa pode impactar os teus planos futuros daqui para frente? Por isso que o planejamento é tão importante. E eu gosto de tangibilizar para alguns clientes também, para também tirar daquele discurso de número, de valor. Eu falei aqui de prazer, medo e hábito. Geralmente, os investidores, os clientes, as pessoas, elas são mais permissivas quando o gasto envolve prazer. Então, sempre que eu fazia um trabalho lá atrás, nessa época da consultoria, já sabedor dos números do cliente, eu perguntava assim, quanto você gasta de lazer? Fazendo um exercício com ele, depois de ter esse número comigo, ele falava, X, vou chutar aqui, mil. Eu falava, não, cara, você gasta três mil. Geralmente, as pessoas gastavam com lazer, com coisas que traziam prazer, mais do que elas achavam que gastavam. Isso gerava um impacto muito grande. E eu fazia um exercício com ela o seguinte, olha, eu não estou dizendo para você gastar os três mil que você acha que gasta. Os três mil que você gasta, nem os mil que você acha que gasta. Mas se você passar a gastar, não três mil, mas mil e quinhentos, você já vai estar gastando mais do que você gasta e você vai estar conseguindo salvar aí mil e quinhentos reais. Que no final de um ano, a gente está falando aí de 15 mil, 18 mil reais que representam, por exemplo, três, quatro meses da escola do teu filho. Trazer esse tipo de metáfora, de comparação, para tangibilizar, isso sempre ajudou muito os clientes a... Caramba, eu preciso me mexer, isso está muito largado, eu preciso cuidar um pouco mais da minha saúde financeira. Você trouxe aí números hipotéticos, e eu reforço que o exemplo que você trouxe vale para um cliente que está em fase de construção de patrimônio e para um cliente que está em fase de construção de patrimônio. Você pode ter milionários, não digo bilionários, mas até milionários, ou dezenas de milhões, centenas de milhões, que pelo comportamento, eles podem estar comprometendo o seu patrimônio, a sua riqueza. O seu legado, inclusive. O seu legado, inclusive, para as próximas gerações, porque, aqui um parênteses, a gente não trabalha único e exclusivamente para uma pessoa, a gente trabalha pensando na família toda que envolve essa pessoa, em toda a vida financeira que essa família independente tem, em relação a essa pessoa. e, se ela não tem um comportamento de reconhecer ali que o custo, o padrão de vida é maior do que, de fato, é menor do que, de fato, ele é, ela pode comprometer, dilapidar o seu patrimônio e, aí, isso impactar diretamente na transmissão para as próximas gerações. Então, não se trata do valor que ela gasta ali no mês, mas, sim, muito mais do controle do comportamento que essa pessoa tem. Você falou de legado e me veio à cabeça alguns outros aspectos do planejamento financeiro, que eu acho que não é o objetivo a gente se aprofundar aqui. A ideia é trazer uma visão mais consolidada da importância e dos principais fatores, como a poupança, como o investimento e etc. mas o planejamento financeiro, ele consiste também num planejamento sucessório, por isso você falou de legado, né? Em como você quer transmitir, deixar o teu patrimônio para quem e como você quer para os seus herdeiros. Planejamento tributário, né? As melhores formas de não você deixar de pagar imposto, não é cometer nenhum tipo de crime, mas é praticar a elisão fiscal, economizar com isso, gestão de risco, que é entender aí quais são os eventos que podem acontecer na vida de qualquer um e acabar comprometendo todos esses planos, porque pode acabar fazendo com que você tenha gastos extremamente relevantes e inesperados. Então, esse é um trabalho que estende o horizonte do planejamento financeiro, né? Que inclusive a gente faz aqui na Jobim, porque esses são outros aspectos que têm relevância e que impactam na vida do ser humano. Eu te digo, dando exemplos práticos, que o planejamento financeiro, ele é uma ferramenta que ajuda não somente a nós aqui a executarmos o nosso trabalho, mas ajuda sim a esse cliente ser mais educado, a entender parte do processo. Eu trago um exemplo prático aqui de um filho, de um cliente meu, que o meu cliente falou João, você pode tirar umas dúvidas do meu filho? Um menino novo, 22, 23 anos, estudante de medicina, super inteligente, tinha uma reserva financeira muito pequena, assim, muito pequena, assim, eu digo, talvez 15, 20 mil reais, e ele estudando bolsa pra caramba, querendo questionar operações, isso a gente, eu tô falando de uma época em que a taxa de juros tava 3, 4% ao ano, e eu falei, ô fulano, se a sua carteira aqui for espetacular no ano, 10%, você vai ter colocado aqui mais 2 mil reais de rentabilidade. Falei, quando você consegue ganhar, guardar dinheiro por mês? Ele acha que uns mil reais. Falei, se você guardar mil reais todo mês por um ano, você vai ter guardado 12 mil, enquanto que o mercado vai ter te dado 2 mil dentro de uma performance espetacular. É muito bom você ter autoconhecimento, você estudar, você entender onde você tá investindo, mas se preocupa mais agora, nessa fase da tua vida, em juntar dinheiro. O mercado não vai fazer diferença pra você nesse momento. Ele, pô, João, obrigado, eu não tinha pensado sobre essa ótica. Ele falava, a gente fica muito doutrinado, às vezes, a querer ganhar mais, melhor rentabilidade. Eu falei, cara, você vai ganhar dinheiro com a tua profissão, sendo médico. Você tem que estudar pra ser um bom médico, ter bons contatos, exercer muito bem a tua profissão pra te gerar dinheiro. Mas nada disso vai adiantar se você não souber lidar com esse dinheiro e guardar. Se preocupa um pouco mais com o teu modo desoperante de juntar recursos do que, nesse momento, o mercado pode te dar. E isso tudo foi fruto de uma conversa onde a gente traz as ferramentas do planejamento financeiro. Eu poderia simplesmente levar a conversa por um lado, assim, não, é realmente, a sua carteira tá rendendo 8, mas ela pode render 10. Isso não ia fazer diferença na vida dele. Então, o nosso trabalho é trazer esse entendimento, é facilitar o universo financeiro dos nossos clientes, gerar perenidade pro seu patrimônio. Eu acho que esse trabalho de educação, do que tá além do número, eu entendo como o nosso principal papel. Por quê? Porque é um trabalho geracional. A gente quer criar um legado também na sociedade, na cabeça das pessoas, nesse entendimento de dinheiro. E não tá só no número a questão. Tá aqui. Tá no comportamento. Perfeito. Quer falar um pouquinho? O Rafael tocou nesse ponto, né? E você também falou de legado, né? Que não é só hoje, é o amanhã, né? Quando eu não estiver aqui, quando esse patrimônio for transmitido pra minha família, que tipo de cenário eu tô deixando pra eles? É um cenário onde a minha família vai estar confortável? Eu tô aqui com isso? É um cenário onde eu não me preparei? E eles que se virem? Vai ter briga? Não vai ter briga? Acho que é legal a gente estressar um pouco isso. Eu vou dar dois passos atrás, assim, só pra... O que a gente faz não são coisas isoladas. Ah, é o planejamento sucessório, é o planejamento de aposentadoria, é a gestão dos investimentos. Não. Tudo se conversa. Tudo. Tudo tá conectado, né? Quando a gente fala de vamos construir um patrimônio junto do cliente, né? Fazer com que esse cliente construa o seu patrimônio pra chegar no planejamento de aposentadoria, até ele chegar naquele ponto, ele precisa olhar pro gerenciamento de riscos que ele tem também, né? Porque se acontece alguma coisa no meio do caminho até que ele chegue à independência financeira, ele precisa proteger a ele do ponto de vista de saúde, uma invalidez, por exemplo, e ele precisa proteger a família dele. Afinal de contas, falamos aqui que fazemos planejamento financeiro pessoal e familiar. Então, se esse objetivo, se o cliente não tem o objetivo de simplesmente que esse planejamento seja interrompido, ele precisa ter um bom gerenciamento de riscos, né? Sejam riscos temporários de uma questão de desemprego e aí entra a reserva de emergência, seja de riscos mais graves e mais longos como um problema de saúde, algo nessa linha, né? Ou até de falecimento que deixe a família desguarnecida. Então, o planejamento financeiro, quando a gente fala de aposentadoria, gestão dos investimentos, ele deve vir acompanhado de um bom gerenciamento de risco. Perfeito. Não adianta você ter um carro superpotente se você não tem uma estrada onde você possa usá-lo. Então, proteger a estrada, garantir que haja uma estrada limpa, segura, para que você cumpra esse seu objetivo é fundamental. É mais importante, você junta, 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 junta e acontece alguma coisa, só que você ainda tem 20, 30 anos de capacidade laboral. Certamente, você vai dilapidar teu patrimônio. Então, é perfeito, Raul. É fundamental a gente proteger a nossa capacidade de geração de renda, pavimentar a nossa estrada, para a gente conseguir que o nosso carrinho siga lá até o fim da linha. É, da mesma forma, também está conectado com a questão do planejamento tributário que o Rafael falou aqui. Como é que você difere ou prorroga pagamento de impostos ou reduz a alíquota de imposto dentro do que a legislação brasileira permite que seja feito. Isso também tem a ver com a gestão do patrimônio do cliente. É interessante reforçar o que você disse que está tudo conectado porque quando a gente fala de planejamento sucessório e tributário e tributário, por exemplo, você pode lançar a mão de produtos de investimento que vão ser as ferramentas usadas para executar isso. Então, prova que de fato as coisas estão conectadas, assim como a gestão de risco. Então, tudo está dentro de uma mesma caixa e são várias ferramentas que podem ser usadas para atingir os mesmos objetivos. Perfeito. Acho que a gente pode resumir da seguinte forma. Planejamento financeiro, educação financeira, lidar bem com o dinheiro é para todo mundo. O que diferencia? Cada um tem um contexto de vida. Cada um tem uma história, tem a sua própria estrada. E é dentro do entendimento dessa estrada individual de cada um que acho que a gente entra para ajustar todo esse linguajar complexo, toda essa sopa de letrinhas, todo esse quebrar essa crença limitante de falar de dinheiro. A gente traz isso para dentro do contexto de vida de cada um que é o principal. A vida do Raul tem um objetivo, a do Rafael tem outro, a minha tem outro. Invariavelmente, a gente vai precisar de organização financeira e disciplina para isso. E aí, se a gente vai mais rápido agora, se o Rafael vai mais rápido agora, se o João Paulo vai mais rápido depois, o Raul precisa ir mais devagar, é o contexto de vida de cada um que vai dizer. E como cada indivíduo é único com as suas peculiaridades, seus objetivos, quando a gente fala de investimento, é legal dizer que não existe o melhor investimento. Não existe a melhor... Porque se existisse, seria até fácil o nosso trabalho quando a gente trabalha com a gestão do patrimônio do cliente. Seria bem mais simples, eu teria uma carteira com investimentos pré-definidos que a gente sabe que aqueles são os melhores, eu simplesmente replico para todo mundo e ponto final. Seria quase que uma fábrica, uma esteira ali que rota igual para todo mundo, mas não é assim. Não é. Justamente pelo que você, João Paulo, trouxe. Cada um tem o seu perfil, alguns são mais conservadores, mais agressivos, cada um tem o seu contexto familiar, filho, não tem filho, tem herdeiro, não tem herdeiro, tem independente, cada um tem a sua profissão, alguns precisam se preocupar mais com alguns riscos que estão relacionados a um determinado tipo de profissão porque a pessoa é autônoma e por ser autônoma ela pode ter mais risco com problemas na sua geração de receita ou assalariado nem tanto. Então é realmente o planejamento financeiro assim como o trabalho que a gente faz para os nossos clientes aqui ele é muito customizado porque ele tem que ser customizado. Nem sempre que rende mais é o melhor. Nem sempre que rende mais é o melhor. Uma pessoa pelo contexto de vida dela pode precisar abrir mão de rentabilidade por uma necessidade de liquidez. Você recebeu um milhão de reais que vão precisar ser gastos daqui a um mês por determinado objetivo da sua vida. Você não vai poder investir em algo que traga a sua liquidez ou que te ofereça muito risco. Talvez não estou dizendo que é o caso seja mais vantajoso se você até deixar em conta. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo. E provavelmente em função disso você vai ter certamente uma rentabilidade menor. É isso. Nem sempre a rentabilidade é o fiel da balança no que diz respeito ao contexto de vida de cada um. É o teu objetivo. João, contextualizando aqui um pouco do que você trouxe dos aspectos comportamentais e a gente também estuda isso Rafael os aspectos comportamentais os vieses as heurísticas e tal de cada pessoa e de cada investidor a gente quando fala de comportamento em geral justamente por esses vieses e muito influenciado até pelas mídias pelo mercado e pelas mega-senas que existem por aí afora em geral as pessoas querem sempre a maior rentabilidade o maior retorno e como o Rafael falou é muito no caso ao caso mas tem uma coisa também que eu particularmente gosto muito é de como se a gente montasse um time de futebol um time de futebol ele não tem 10 ou 11 Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ou Vini Júnior ele precisa ter o goleiro os zagueiros o meio de campo e os atacantes então cada um tem a sua função o que eu quero dizer com isso que se você não monta uma carteira de investimentos equilibrada e quando a gente está falando de planejamento financeiro a gente está pensando justamente no longo prazo e não acertar em todos os momentos porque acertar em todos os momentos é impossível e também tem literatura sobre isso mostrando que quando você pega janelas de análise de prazos um pouco maiores ninguém acerta 100% então o mais importante é você ter uma carteira de investimentos mais equilibrada e aí tem teorias a própria teoria de Markowitz da fronteira eficiente e tal que mostram que de fato você tem que ter uma distribuição dos ativos equilibrado para que você tenha chegue a essa fronteira eficiente ou seja chegue no retorno ideal ideal que o cliente tem por objetivo mais vezes numa análise com risco equilibrado com risco mais equilibrado então esse eu acho que do ponto de vista de gestão de carteira de investimentos e aí eu não estou falando só de investimentos líquidos aqui a gente pode incluir investimentos em líquidos também pode incluir imóveis pode incluir empresas pode incluir uma série de coisas faz parte de toda a gestão de patrimônio a gente montar buscar essa fronteira eficiente montar esse o que a gente chama do asset allocation mais adequado para cada cliente eu gosto complemento perfeito o Marcovitz é uma coisa a gente até fez um vídeo sobre isso já eu acho que a gente tirar o foco do produto e trazer o foco para a caminhada para a estrada qualquer profissional é capaz de montar uma foto com uma carteira melhor do que você tem hoje por quê? porque produto hoje é commodity você tem um aquário onde todo mundo pesca os mesmos produtos então é muito natural que o mercado ele se aproveite de forma um pouco maldosa disso para chegar no cliente e falar olha a sua carteira rende mal mas eu tenho uma aqui que rende mais não isso não é interessante é injusto fazer isso então o conselho que eu dou para o cliente o conselho que eu dou para o cliente é antes de você refletir se a foto que um profissional está te mostrando é melhor do que você tem reflete como que você lida com o teu dinheiro reflete o que aquele profissional está me trazendo sob a ótica da confiança sob a ótica de caminhar junto comigo nessa estrada isso é mais importante do que o produto o produto ele é commodity ele é transitório existem milhões de produtos você sempre vai ter um produto que é melhor que o seu mas o importante é dentro desse conceito de fronteira eficiente você ter uma carteira equilibrada adequada para os teus objetivos que de vez em quando vai errar vai acertar mas sabedor de que aquilo é uma parte do teu trabalho o resto do teu trabalho é você que tem que fazer de ter uma boa educação financeira de ter um orçamento superavitário e de poder contar com alguém com um profissional que você confie e que vá digamos assim equacionar todas essas variáveis te dar a mão e caminhar contigo e o nosso papel aí João só para também não dizer que está mais na mão do cliente as responsabilidades não é um trabalho a quatro mãos como você disse mas o nosso papel aí é fazendo uma leitura do cenário macroeconômico das perspectivas ou das expectativas das coisas que vão acontecer a gente obviamente não é uma carteira estática estrategicamente ela tende a ser um pouco mais estática mas taticamente ali pontualmente obviamente que a gente tem por obrigação também fazer algumas mudanças como eu falei táticas que vão fazer ajustes às mudanças que o mercado está indicando em função das expectativas que se tem e um erro muito comum principalmente das pessoas que com baixo conhecimento procuram ser autodidata nisso é buscar aquilo que rende mais como você disse o que é muito simples você pode pegar historicamente existem por exemplo dezenas e centenas de fundos de investimento no mercado é muito fácil você pegar o histórico retrovisor de rentabilidade olhar para trás e falar bom eu quero o que rende mais esse fundo aqui frente a todos os mil que estão na minha frente foi o que rendeu mais no último ano rendeu 40% eu vou lá e invisto nele entretanto você pode estar caindo numa cilada muito grande por N fatores primeiro porque aquela sua escolha pode estar completamente desalinhada com o seu perfil talvez seja um produto extremamente com índice de risco muito maior do que aquilo que você tolera segundo porque pode estar desalinhado com a sua necessidade de liquidez pode ser um produto que não atende uma demanda que você tenha para usar aquele recurso no curto prazo e terceiro porque a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura então o trabalho que a gente faz aqui quando a gente está focado na gestão da carteira de investimento está muito alinhado com as perspectivas o que temos daqui pra frente e não exclusivamente com aquilo que a gente tem de dados históricos perfeito inclusive do ponto de vista de perspectivas de cenário não só do mercado financeiro mas como eu falei macroeconomos então político político o preço dos imóveis vai subir vai cair a taxa de juros vai subir vai cair enfim tem aspectos que transcendem a locação ali ou a escolha do produto XYZ perfeito qual é a nossa identidade Raul? existimos para simplificar o universo financeiro dos clientes e gerar perenidade ao seu patrimônio é isso esse papo é pra isso pode falar pode falar o objetivo desse papo é esse eu diria até João assim depois de algumas de longos dias ou poucos porém tensos dias fora e estudando eu diria que mais do que a nossa identidade esse é o nosso propósito comum existimos para simplificar o universo financeiro do nosso cliente e gerar perenidade ao seu patrimônio é o propósito do que a gente se propõe a fazer a gente como empresa e a gente como cada um de nós aqui dentro da empresa trazer isso para o cliente para os nossos clientes olhar para o dia a dia dele ajudá-lo na educação financeira mas sempre olhando para o futuro inclusive para o futuro das próximas gerações perfeito perfeito acho que é isso pessoal a gente falou aqui de comportamento de finanças foi um papo super leve e essa é a tônica da Jobim sigam a gente lá nas redes sociais arroba jobim investimentos nosso site www.jobiminvestimentos.com.br manda mensagem para a gente fiquem muito à vontade nossa casa é aberta aqui a gente está no Rio está em São Paulo está em Porto Alegre também e a gente está aqui para escutar vocês tá bom obrigado obrigado Raul obrigado Rafa essa foi mais uma edição do Jobim Talks obrigado obrigado gente até a próxima a gente está lá no Rio e a gente está lá no Rio e a gente está lá no Rio